É aqui, nessa casa simples com tijolos à vista, que mora a dona Rosa Ernesto, de 47 anos. Ela mora aqui com dois filhos, o João Paulo, que tem 18 anos, e o outro filho dela, que tem 14, que agora está para a escola. Ela mora aqui há pelo menos 15 anos, passa por muitas dificuldades, e a situação piorou depois que o marido dela faleceu há cerca de um mês, vítima de um câncer no pescoço. As dificuldades aqui são tantas, que às vezes chega a faltar até mesmo comida para essa família. A dona Rosa, ela mora aqui nessa rua de terra, no Parque Itamaraty, em Aparecida de Goiânia. Um bairro que fica próximo aqui ao Alvorada do Sul, Rosa dos Ventos, Parque Montreal. A dona Rosa, ela até caminha com dificuldade, porque quando ela deu à luz ao João Paulo, ela teve uma pré-eclâmpsia, e aí passou a ter muitos problemas de saúde. Mostra para a gente ter uma ideia, olha aí, ela anda um pouquinho para a gente ver, ela anda com dificuldade, sente muitas dores, dona Rosa. Nas pernas, sim. A senhora anda um pouquinho? Eu paro, porque eu não dou conta de ficar andando, sabe? Se a senhora tiver que caminhar até um pouco acima, onde tem um comércio, alguma coisa? Eu tenho que ser puxada por alguém, empurrada por alguém, meus filhos, né? Aí me puxa para subir, assim, um morrinho, assim. Eu não dou conta de subir sozinha, tem que ser me puxando. Para sair de casa é difícil? É difícil, de a pé é muito difícil, eu não dou conta. A situação da família sempre foi marcada por muitas dificuldades, só que, a cerca de um ano, o marido aqui da dona Rosa descobriu que tinha um câncer no pescoço. E a situação, que já era difícil, ficou ainda pior durante o tratamento dele, né? Ficou pior, muito mais pior para a gente ainda. A cerca de um mês ele faleceu, aí que complicou mesmo? Aí complicou, ficou mais complicado, ficou bem complicado. Quando a senhora fala complicado, quer dizer que às vezes falta até mesmo o básico de comer? Isso, porque ele era o homem da casa, né? Que fazia tudo, né? Mas depois que ele faleceu, a gente está, assim, sobrevivendo pelas condições, assim, que as pessoas dão alguma ajuda para a gente, né? Graças a vizinhos, alguns parentes que vocês estão conseguindo comer. Graças a isso que a gente está conseguindo. Olha aí, ela fica um pouquinho em pé, ela já precisa sentar. As pernas doem muito, dona Rosa? Muito, dói muito. Eu não aguento ficar em pé, assim, não. Eu tenho que ficar mais assentada. Ela ficou um pouquinho em pé aqui para conversar com a gente, já sente muitas dores. Aí o que acontece? A dona Rosa, ela precisa de um padrão para colocar energia aqui na casa. E tem também, vamos mostrar aqui, a cisterna, que ela começou a abrir a cisterna, mas por falta de dinheiro, ela não consegue, não conseguiu terminar. A situação aqui só não está totalmente sem água, porque um vizinho, mostra ali para a gente, André, deu uma, autorizou, ela colocou uma mangueira lá na casa do vizinho. Então o vizinho está fazendo uma caridade para ela, fornecendo água. Não fosse esse vizinho, a senhora nem tinha água aqui em casa. Não tinha, nem água eu tinha. Se não fosse o vizinho, eu não tinha nem água. Mas graças a Deus estou tendo, porque o vizinho me arruma água. Eu estou vendo um fogão a lenha ali, a senhora cozinha também nele? Cozinhei, eu cozinho o feijão, né, para decolonizar mais o gás, né. Está ali o fogão a lenha, é lá que a senhora prepara as refeições também. Preparo, faço cozinhar feijão, esquentar água para tomar banho, né. E assim, economiza mais também o gás, né. A única renda que tem aqui na casa hoje é do Bolsa Família, que ela recebe 160 reais, que não dá para quase nada, né. Não dá, não. Se for para manter a casa toda, não dá, né. E ele acaba passando dificuldade. Isso. Porque tem outro menino que está na escola, eu tenho que comprar os materiais para ele, né. E ele eu não posso tirar da escola. Tem que estudar. Tem que estudar. Esse aqui também diz que está estudando, mas tem que pôr ele para me ajudar e tem que parar de estudar para me ajudar. Porque é só um trabalho para ele. O João Paulo, ele que tem 18 anos, você parou de estudar, né, João Paulo? Parei. Parei de estudar para achar um emprego e ajudar minha mãe, né. Mas não conseguiu emprego ainda? Ainda não. Agora, você também aguarda alguns exames, está fazendo um acompanhamento médico aí, para saber se você ficou com alguma sequela, se você tem algum problema por ter nascido prematuro. Exatamente. É minha irmã que está arrumando para mim essas coisas. Mas não está conseguindo também, não? Não. Por enquanto, ainda não. E aí, aqui na sua casa, como é que é essa vida que vocês estão levando aqui? De muita dificuldade? Dificuldade. Muita tristeza também. Perdi meu pai. Não é fácil. É difícil. Tem dias que eu fico pensando assim, chorando. Porque hoje aqui, chega a faltar o que para vocês aqui? Muitas vezes falta o básico, né. Comida, às vezes? É, comida, às vezes. Muitas vezes, falta alimento, verdura, essas coisas. Aí eu vou buscar lá do outro lado. Buscar onde? Lá no Seijoma, lá do outro lado, lá no Rosa dos Ventos. É um supermercado? O que é? É um Seijoma, onde eles dão sopa. É uma instituição que doa sopa? Exatamente. Então, às vezes, para conseguir comer, vocês vão numa instituição para buscar uma sopa? Exatamente. Lá eles dão verdura. Além de você, que é sobrinha da dona Rosa, vocês tentam ajudar, mas está difícil, né? Está difícil, porque a gente não tem condições, né? Aí, o pouco que nós temos, nós dividimos com ela, né? Manda um arroz, manda um feijão, manda o básico, né? Porque nós também passamos necessidade, né? Aí fica difícil, né? Mas o que chega a faltar para ela aqui? Arroz, feijão, alimentos mesmo, né? Igual ela está sem energia, né? Ela precisa de um padrão para pôr aqui, né? Porque ela não tem endereço, né? Então, ela precisa totalmente de tudo, né? Alimento, roupa, remédio, ela precisa de tudo. A situação dela é difícil? É difícil, é complicado. E a família é pobre, não dá conta de ajudar, né? A gente faz no que pode, né? Mas está difícil, né? Aqui hoje, a dona Rosa, a gente pode ver que, apesar da simplicidade, a senhora faz questão de manter a casa bem limpinha, bem organizadinha, né? E graças a Deus, graças a Deus, eu gosto das minhas coisas bem arrumadinhas, tudo organizadinho e tudo limpinha. O que está mais difícil para vocês aqui? O que eu acho mais difícil aqui é sem a água, porque sem água a gente não vive, né? Para mim está sendo mais difícil, é o negócio da água. E hoje, só não está faltando água porque o vizinho está cedendo para a senhora. Porque o vizinho dá um, e graças a Deus eles não estão cobrando de mim, né? Está fazendo essa benção para mim, não está cobrando. A senhora já chegou a comer só arroz puro, arroz com feijão aqui? Já, muitas vezes, muitas vezes já. Por exemplo, nós estamos gravando agora no horário de almoço. O que a senhora está preparando aqui hoje? Arroz. Mostra para a gente aqui, o que a senhora está preparando? Um moitinho de abóbora, o feijão, o arroz e vou fazer uma carninha. A senhora ganhou essa carne? Isso que o meu irmão comprou. O meu irmão esteve aqui no domingo e comprou um franguinho e me deu. Porque senão não teria nada disso? Não. Como que é passar dificuldade, dona Rosa? É difícil, né? Às vezes os meninos pedem alguma bolacha, às vezes não tem para dar. E pedem alguma coisa assim, às vezes não tem para dar, não tem como comprar. É muito difícil. E a gente pode ver o telhado aqui, André, é de amianto, né? Esquenta muito, é muito quente nessa época aqui, né, dona Rosa? Muito quente. Quando dá sombra lá fora, eu fico mais de lá para fora, porque aqui dentro, se a gente entra aqui dentro, é uma coisa que está dentro de um forno. Realmente é muito quente aqui? É. E quando chove, como tem as aberturas nas paredes, molha tudo aqui? Molha. Escorre água todinha. Principalmente no quarto dos meus meninos, é o que molha mais. Aí, molha tudo aqui? Molha, aí o quarto deles molha mais, porque é tudo molhado. Aí precisa estar tirando os colchões das camas, aí precisa estar tirando tudo para não molhar. Aí tem que passar tudo para o meu quarto, né, para não molhar os colchões da cama deles. Vamos, inclusive, mostrar para a gente aqui o quarto da senhora, onde ela, olha aí, ó, a dona Rosa, ela que anda com dificuldades, ela que tem 47 anos, mas desde que deu as luzes ao João Paulo, que hoje tem 18 anos, ela tem aí muita dificuldade até para caminhar. Pode sentar aqui, dona Rosa, para a gente conversar um pouco mais. Quando o seu marido estava vivo, ele fazia o quê? Trabalhava de quê? Ele mexia com fazer tijolo, mexia com o alerio, né? Era difícil, mas vocês ainda tinham uma vida melhor. Sim, porque ele ganhava o dinheiro dele, né, toda semana ele recebia, e era mais fácil para a gente, né, a gente não passava tanto aperto, né, muito mais fácil. Porque ele era muito trabalhador, trabalhador demais. Quando a senhora para aqui no quarto para ver como é que está a situação, como é que fica esse coração aí, dona Rosa? Eu chego e choro todas as noites, eu choro e choro também de falta dele, né, e eu choro muito, assim, de vez que eu deito na cama, eu choro bastante. Fica pensando em quê? Pensando, né, em Deus me ajudar, né, para me seguir em frente, para me conseguir as coisas que eu estou precisando conseguir, né. A senhora é uma mulher hoje, é, muito triste, gente, tudo isso que está acontecendo na sua vida? Eu sou, bastante. Parece que a alegria que eu tinha, eu perdi totalmente a alegria que eu tinha. Sou uma pessoa muito triste e revoltada, né, com tudo. Revoltada com o quê? Pelas coisas que acontecem, né, igual eu perdi meu marido, isso. Para mim, é uma revolta, né, é difícil. O que que são essas lágrimas aí, dona Rosa? Eu não sei se é de emoção, o que que é. O coração às vezes fica apertado aqui? Ah, fica. Fica. Fica pensando em quê? Pensando, quando o meu marido era vivo, era muito mais pior, né, porque a gente engraçava por tantas coisas. E agora, sem medo, ficou difícil, muito difícil. As dificuldades aumentaram muito. A senhora é uma mulher triste hoje? Eu sou. Muito. Nós vamos ajudar a senhora, né, a dona Rosa, ela que precisa aqui de alimentos, precisa de repente material de construção para arrumar a casinha dela, um padrão de energia, uma ajuda para terminar a cisterna dela, porque hoje ela depende, né, da colaboração de um vizinho para fornecer água, e para ter uma qualidade de vida melhor, né, dona Rosa? Isso. A senhora acredita em Deus? Eu acredito. Acredito e ter muita fé, que eu vou conseguir, se Deus quiser. E vocês também me ajudando. Vai sim, vai sim. Então nós vamos lutar para ajudar a senhora, para ver a senhora sorrindo. Pode ser? Pode. A senhora acredita muito em Deus? Eu acredito muito. A senhora acredita que as coisas podem mudar? Eu acredito sim. Música 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 Legenda Adriana Zanotto